Olá meus amores, sejam bem-vindos ao meu canal Dudu Orlando. Se inscrevam aqui que eu vou trazer várias novidades de Orlando pra vocês. Hoje eu tô com uma pessoa muito especial que vai dar várias dicas de make pra vocês, é a Natália Meirelli. Oi, tudo bem? A Nath, ela é youtuber no Brasil, maquiadora profissional e veio aqui hoje dar várias dicas pra gente de make, né Nath? Vamos conferir os produtinhos e as dicas que eu vou trazer pra vocês. Então vamos lá, gente. Gente, nós estamos na Ulta, é uma loja incrível de multimarca. Você que tá vindo pros Estados Unidos procurar maquiagem, aqui é um lugar, uma opção super boa, porque tem muito desconto. E a Nath vai mostrar esses descontos pra gente e, além disso, vai mostrar quatro super dicas de maquiagem que são quais, Nath? Primeiro é a correção de sobrancelha, depois como fazer a delineada de gatinho, colocação de cílios por x e como passar o batom líquido mate de uma maneira mais fácil. Meninas, vamos ficar lindas! Vamos lá, então, ver tudo. E nós vamos começar pela sobrancelha. O que que nós vamos usar? Bom, o produtinho que eu gostei aqui na Ulta foi o produto da Mi, que é uma pastinha pra sobrancelha, né? E é uma pasta super boa, que dá até pra uso profissional e super em conta. Ela tá saindo por 7 dólares e leva a duas. A segunda sai por 50% de desconto. Só na Ulta que eu encontrei esse valor e essa promoção. Então, primeiro produtinho da lista. Epa! Bom, e o segundo produto pra correção de sobrancelhas, eu escolhi o corretivo da NYX, tá? E ele tá saindo super em conta também. O valor dele tá 5,99 dólares e comprando dois, o segundo sai com 50% de desconto. E a cor que a gente vai pegar vai ser essa cor mais clarinha, 01, pra poder fazer a correção de sobrancelhas. E agora a segunda dica é o delineado de gatinho. Isso! Pro delineado de gatinho, a gente vai usar dois tipos de delineador diferentes. Aqui eu escolhi da NYX também um delineador em gel, tá? E o segundo delineador é o delineador líquido da NYX também. O delineador em gel, ele tá saindo por 4,49 dólares com a mesma promoção. Então, leva dois, o segundo com 50% de desconto. E o delineador líquido tá saindo por 2,29 dólares. E com a mesma promoção de leva dois, 50% com desconto, o segundo. A gente adora a promoção, eba! A gente adora a promoção da promoção. E agora a parte que eu mais gosto, gente, é ficar com os cílios gigantes. A parte que dá o tchan na make. Porque os cílios é uma das partes mais, assim, a mais principal da maquiagem. Que é o que vai moldar tudo que a gente já fez. Então, os cílios é o mais importante. É bom investir e é bom procurar pra ver o melhor produto. Qual que é a dica pra gente saber escolher um cílios bom? A primeira coisa que a gente tem que olhar, e a principal, né, é a base dos cílios. Que é essa parte que vem coladinha aqui na caixinha. Tem que ser fininha. A transparente é a melhor, que a gente sabe que é maleável, não vai machucar o olho e vai aderir bem na nossa pálpebra. E também tem alguns cílios que, geralmente os que costumam ser mais volumosos e maiores, tem a base pretinha. Mas aqui a gente tá vendo que ela é bem fininha e que não vai machucar o nosso olho. Uma segunda dica na hora de comprar os cílios é ver se o aspecto das cerdas é natural. Ó, se reflete na luz, porque os mais sintéticos, assim, dão muito na cara que é falso. Então, a gente olha, se o pelinho parecer real, os cílios é bom. Bom, meus amores, agora a gente chegou no estúdio e a gente vai aprender a usar todos os produtinhos que a gente comprou na Ulta com a nossa especialista aqui, Nath Meirelles. Nath, qual que vai ser a sequência? Então, a primeira técnica vai ser correção de sobrancelha. Bom, e o primeiro produtinho da lista que a gente vai usar é essa pomadinha da NYX, a cor chocolate. E a gente usa com o pincel sintético, que vocês encontram lá na Ulta também. Bom, eu pego o produto aqui com o pincel e tiro o excesso aqui na minha mão, tá? Pra não acabar indo um pouquinho mais do que a gente quer, porque a sobrancelha tem que ficar um efeito bem natural. Primeiro eu passo na base da sobrancelha, marco toda a base da sobrancelha. Depois o topo, pro final, pro topinho da sobrancelha, eu pego um pouquinho mais de produto, que eu gosto de deixar mais marcadinho. Aí eu começo a preencher as falhinhas da sobrancelha e com o restinho do produto que tá no pincel eu vou trazendo aqui pra frente, pra comecinho. No comecinho é legal sempre deixar um ar mais natural, então com um pouco de produto. E fica assim, o primeiro passo. Quero assim pra sempre! Bom, pra dar um acabamento mais natural, eu gosto de usar um pincelzinho de escovinha, ou aquele pincel de rímel, quando acaba, você dá uma lavadinha e serve também. E eu passo bem no início aqui pra tirar o excesso desse produto e deixar o ar mais natural. Como esse produto seca rápido, é bom não demorar muito pra tirar esse excesso. Então, acabou de passar o produto, eu já tiro o excesso. Então, vai, dá um... Ai, é muito legal isso. Bom, o segundo produto da lista agora que a gente vai usar é o corretivo da NYX. E ele pode ser usado com o mesmo pincel que a gente fez a pastinha aqui na sobrancelha. Só que aí tem que limpar bem o pincel, né? Senão vai ficar com a testa inteira marrom, aí não é legal. Bom, o pincel, ele é a única exigência que seja com as cerdas sintéticas. Então, você escolhe o que preferir aí. Agora com o corretivo, a gente vai fazer o recorte dessa sobrancelha. E a gente vai dar o acabamento dela, tá? Tá bom. Vamos lá, vamos lá. A mesma coisa, eu pego o produto, tiro o excesso na mão. Só que agora eu vou contornar. A gente contorna assim, a parte de cima. Nossa, gente. Nunca fiz isso na minha vida. Olha. Bom, agora eu vou contornar a parte de baixo também, pra gente dar esse acabamento embaixo e deixar a sobrancelha perfeita. Não tem problema puxar o corretivo pra pálpebra também, que depois a gente vai fazer a pele. A gente, eu. Eu contornei a parte inferior aqui da sobrancelha, e agora eu vou puxar o corretivo pra pálpebra também. Bom, o contorno fica assim. Bom, e esse é o momento que a gente já contornou a sobrancelha, e ainda não esfumou. Então, é antes de passar a esponjinha. Bom, agora eu vou esfumar esse corretivo. E essas esponjinhas vocês também encontram lá na outra, tá? São bem fáceis de serem encontradas. Só dá batidinhas e espalhando esse corretivo pra tirar essa marcação. Em cima e embaixo. Bom, e fica assim a correção de sobrancelhas. E olha só como já tá melhorando. Gente, olha como ficou a sobrancelha. Que lindo! Amei, amei, amei. A Nath já preparou a minha pele. Agora é pra gente ir pra segunda dica, que é... Delineado de gatinhos. Vamos ficar gatinhas! Meus amores, gostaram do vídeo? Então, fiquem ligados que na próxima semana vai ter a continuação dele. Mostrando como fazer delineado de gatinhos, cílios postiços, batom mate e muito mais. Curtem aqui o vídeo, compartilham e se inscrevam no meu canal, que eu sempre vou trazer várias dicas bacanas aqui de Orlando pra vocês. Um beijão e até o próximo vídeo! Tchau! 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 Tchau!